Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Mais 30 venezuelanos estão sendo levados hoje de Boa Vista, Roraima, para Salvador, na Bahia. A viagem é feita em um avião da Força Aérea Brasileira. Os imigrantes desembarcam na Bahia com vagas de trabalho ou empregabilidade já sinalizadas. Esta fase da interiorização é resultado de uma parceria entre o governo federal, a Organização das Nações Unidas e a Associação Voluntários para o Serviço Internacional. O major milanês, porta-voz da Operação Acolhida, tem os detalhes. Nós realizamos no dia de hoje uma modalidade de interiorização pioneira, onde nós conseguimos relocar 30 imigrantes dos 30 e 25 para Alagoinhas, na Bahia, e já com o emprego certo, já com uma empresa lá, já os recebendo para trabalharem como mão de obra. Então, desses 30 e 25 foram trabalhar numa indústria do ramo de bebidas e refrigerantes. É uma modalidade boa, pioneira, porque ela já permite que o imigrante seja aproveitado como mão de obra imediata no mercado de trabalho, além de desonerar possíveis abrigos ou outras entidades que teriam que recebê-los lá. E, além disso, une o útil ao agradável, que é a vontade do empregador em empregar e a vontade do imigrante em recomeçar a vida. Além do grupo levado para a Bahia, outros 14 venezuelanos seguem hoje para Florianópolis e Chapecó, em Santa Catarina. Com as viagens desta quinta-feira, passa de 2.800 o número de pessoas que já participaram da interiorização. O Ministério da Justiça vai selecionar projetos para reassentamento de refugiados de países da América Central. Além do alojamento, as instituições devem oferecer assistência jurídica e social e cursos para facilitar a inserção no mercado de trabalho. Essa instituição sem fins lucrativos, com sede em Brasília, oferece o primeiro acolhimento para refugiados que procuram o Brasil para recomeçar suas vidas. São 50 vagas que podem acomodar cerca de 12 famílias. Já passaram por aqui 80 imigrantes venezuelanos por meio do processo de interiorização do governo. Agora, a ONG Aldeias Infantis está de portas abertas para receber refugiados de países da América Central. Existe um trabalho humanitário, um trabalho solidário, de dar oportunidade a pessoas que estão em situações difíceis de poderem reconstruir as suas vidas em um outro país. Um imigrante muda de país em busca de uma vida melhor. A imigração geralmente ocorre por questões econômicas e é um processo voluntário e a pessoa pode retornar ao seu país quando quiser. Mas um refugiado foge do país de origem por perseguição religiosa, racial e política, ou quando há guerra. Ele corre o risco de morte se permanecer na terra natal e tem direito à proteção internacional. É também um mecanismo de compartilhar responsabilidades com outros países do mundo. O reassentamento é a transferência para um segundo país de pessoas refugiadas que ainda se encontram em situações de vulnerabilidade no país que as acolheu e, portanto, ainda necessitam de proteção e de garantia de seus direitos. A integridade dele, física, vida, ainda corre risco. Teve algum problema de adaptação. Então, um segundo país de asilo oferece território, proteção e possibilidade de refúgio no seu país. Em 2016, o Brasil se comprometeu junto à ONU a reassentar famílias de refugiados vindos da Guatemala, Honduras e El Salvador. Pelo Tratado, o Brasil vai receber até 28 pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças. E o governo brasileiro se prepara agora para receber essas famílias. O Ministério da Justiça lançou um edital para selecionar projetos de reassentamento. Podem participar entidades privadas sem fins lucrativos, cooperativas e organizações religiosas. O projeto terá duração de 12 meses e os recursos disponibilizados para as parcerias somam R$ 450 mil. Em contrapartida, além do alojamento, as instituições devem prestar assistência jurídica, social e psicológica e oferecer cursos para facilitar a inserção dos refugiados no mercado de trabalho. A entidade que ganhar, ela vai ter que dar pelo menos dois cursos. Um curso de português para ensinar a nossa língua aqui aos refugiados, que aqui serão reassentados, e também cursos de capacitação profissional. Claro, o curso de capacitação profissional, ele vai ter que guardar relação com o mercado de trabalho local. Então, qual é o forte daquele município? É indústria? Qual o tipo de indústria? É serviço ou é agro? Então, esse curso, ele vai ter que guardar relação com o mercado de trabalho do município ou da região metropolitana, de onde estiver a entidade que ganhar o projeto. Nós vamos oferecer todo um apoio para essas pessoas que serão selecionadas para vir para cá, para que elas possam ser incluídas em toda a rede sócio-assistencial, em toda a rede de saúde, em todos os serviços que vão ser necessários para que eles possam viver dignamente aqui em nosso país. Os ministros de Minas e Energia, Moreira Franco, e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, visitaram uma fábrica de automóveis no interior de São Paulo. Eles foram conhecer um novo modelo, movido a eletricidade, gasolina e etanol, que vai ser fabricado no Brasil. A empresa está de olho no Rota 2030, programa do governo que prevê incentivos tributários para quem investir em eficiência energética. Com o investimento, vai ser possível fabricar o modelo e gerar mais vagas de emprego. Aos poucos, o trabalho conjunto de robôs e seres humanos vai dando forma a modernos veículos, que em breve estarão rodando pelas cidades do Brasil e do exterior. Assim, a rotina desta fábrica é em Indaiatuba, no interior de São Paulo. A unidade produz, em média, 84 mil carros por ano e emprega mais de 2 mil pessoas. E agora, a empresa está investindo um bilhão de reais na modernização do parque industrial e dos fornecedores. A iniciativa veio do programa Rota 2030, do governo federal, que concede redução de impostos para quem investir em pesquisa e desenvolvimento. A Rota 2030 é uma ferramenta para fortalecer a indústria automobilística no Brasil. Investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação no nosso país, que fomenta toda a cadeia automotiva, além dos empregos que aqui já foram relatados, também a manutenção do conhecimento em termos de engenharia automotiva, que hoje é reconhecida no mundo inteiro. A indústria automobilística tem grande peso na economia brasileira. O setor emprega 1 milhão e 300 mil pessoas e é responsável por 4% de toda a riqueza produzida no país. As empresas do setor automobilístico que aderirem ao Rota 2030 vão ter redução de impostos de até R$ 1,5 bilhão por ano. Durante os 15 anos de vigência do programa, o imposto de produtos industrializados, IPI, de carros híbridos e elétricos deve cair de 25% para 7%. O programa foi lançado por meio de medida provisória e aguarda aprovação do Congresso Nacional. Um dos requisitos do programa Rota 2030 é a inovação tecnológica. E para atender essa exigência, esta fábrica do interior de São Paulo está desenvolvendo este veículo, o primeiro híbrido flex do mundo. Ele vai funcionar com gasolina, etanol e eletricidade. Os ministros da indústria, comércio exterior e serviços e de minas e energia, em visita à multinacional, testaram um novo carro e aprovaram o projeto. Vai permitir que se cumpra o objetivo de garantir energia limpa. com uma tecnologia que tende a crescer muito, não só aqui no Brasil como no mundo. E isso significará que nós possamos ter a eletricidade, a força elétrica, nos abrindo mais uma perspectiva, mais uma área em que será útil para garantir segurança, para garantir estabilidade e eu espero que preço às pessoas. Dos 5 milhões e 500 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, quase 3 milhões e 700 mil já sabem onde farão as provas nos dias 4 e 11 de novembro. O cartão pode ser acessado pela página do participante ou pelo aplicativo do Enem 2018, disponível para tablets e celulares. É preciso informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. Todas as informações e links podem ser acessados pelo site do Enem, no endereço que aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.